Diz assim a palavra, Êxodo capítulo 1º versículo 8 Se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, ele disse ao seu povo Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numerosos e mais forte do que nós Usemos-nos de astúcia para com ele, para que ele não se multiplique E seja o caso de que vindo a guerra, ele não se ajunte com os nossos inimigos Peleje contra nós e saia da terra E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas E os israelitas edificaram a faraó, a cidade celeiros, pitom e ramassés Mas quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam E tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão Em barro e em tijolos E com todo o trabalho no campo Com todo o serviço em que na tirania os serviam O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias Das quais uma se chamava Cifrá E a outra Apuá Dizendo Quando servirdes de parteiras hebreias Examinai-a Se for filho, matai-o Mas se for filha, que viva As parteiras, porém, temendo a Deus E não fizeram como lhe ordenaram ao rei do Egito Antes deixaram viver os meninos Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó É que as mulheres hebreias não são como as egípcias São vigorosas E antes que lhes chegue a parteira Já deram à luz os seus filhos E Deus fez bem as parteiras E o povo aumentou E se tornou muito forte E porque as parteiras temeram a Deus Ele lhes constituiu família Então ordenou o faraó a todo o seu povo Dizendo A todos os filhos que nascerem Os hebreus lançareis no Nilo Mas todas as filhas deixareis viver Você pode voltar comigo aqui no texto No versículo 11 No versículo 12, desculpa Versículo 12 que diz assim Quanto mais os afligiam Mais se multiplicavam Aleluia Você pode repetir comigo Quanto mais Os afligiam Mais Se multiplicavam Glória a Deus Aleluia Pode-se assentar Louvado seja Deus Aleluia Igreja, a palavra do Senhor aqui nos narra Conta a história do povo de Israel E Êxodo, ele é uma continuação do livro de Gênesis Qual é a diferença, na minha opinião, de Gênesis e Êxodo? Gênesis fala sobre as promessas de Deus Gênesis é um livro profético É um livro que fala sobre o início das coisas E Êxodo começa a mostrar Deus fazendo com que a promessa se cumpra Querido, existem tempos na nossa vida Tempos de promessas E tempo que a promessa se cumpre Existe, querido, tempo em que as promessas de Deus são feitas E existem tempos em que a promessa começa a se cumprir Querido, eu venho aqui nessa noite Eu já quero ser boca profética para a tua vida Para te dizer, querido Que esse texto, ele narra um novo ciclo na vida de Israel Porque a Bíblia diz que até então Ele não com o novo faraó se levanta E quando esse novo faraó se levanta Ele não conhece a história de José Querido, um novo ciclo se inicia aqui José já havia morrido E aqui Deus começa a levantar um homem Para tirar o povo de Israel do Egito E levar para um lugar melhor Querido, em nome de Jesus Eu venho aqui profetizar para a tua vida Que um novo ciclo espiritual Vem sobre a tua vida Em nome de Jesus Cristo Querido, eu creio, irmão Em nome de Jesus Que um tempo de cumprimento de promessas Virá sobre a minha e a tua vida Quem crê, diga amém Amém Aleluia Querido, agora presta atenção Deus, no livro de Gênesis Começa a falar sobre as promessas Em Gênesis capítulo 17 Deus chega para Abraão e fala Abraão Ainda neste tempo Você dará a luz a um menino E a Bíblia diz assim Que Sara Quando ela escuta Abraão falar aquilo Ela riu Ela deu risada Sara, ela não acreditou Que ainda com a sua idade avançada Ela poderia gerar alguma coisa Mas aí Deus havia dito Ainda neste tempo Vocês darão a luz a um menino E a Bíblia diz que naquele tempo Eles deram a luz a um menino E ele se chamava Isaac Ou Glória Existe um detalhe Sara já era velha de idade E a Bíblia diz também Que Sara era estéreo Sara não podia gerar filhos Mas Deus chega para Sara E fala Sara Através de você Através de Abraão Eu vou fazer uma grande Nação Aleluia E aí a Bíblia diz Querido Que ainda naquele tempo Sara já de idade avançada Abraão já de idade avançada Gerou Isaac Isaac Casou com uma mulher Chamada Rebeca Ou Glória Só que tem um detalhe Querido Rebeca também era Irmão Esses caras estão casando Com a mulher errada Porque Deus disse Que iria fazer uma grande nação E eles começam a casar Com mulheres Que não poderiam gerar filhos Mas Deus querido Ele quer nos mostrar aqui Que Deus não precisa Da qualidade humana Para fazer alguma coisa Deus precisa apenas Querido Da sua única palavra E quando Deus libera Uma palavra A Bíblia diz Que aquilo acontece A Bíblia diz Que pela tua palavra Todas as coisas Foram criadas No céu E na terra E em todos os lugares Irmão querido Ai irmão Deus não precisou Pegar nada na mão Com a única palavra Liberada do trono de Deus Aquilo que não era nada Passou a ser alguma coisa Nós estamos aqui Por causa da palavra De Deus Nós estamos aqui Porque um dia Deus acreditou em nós Aleluia Aleluia E aí Isaac Casou com Rebeca Só que Rebeca Também não podia Dar filhos Só que a Bíblia Diz que eles deram Filho E ele se chamava Jacó E Jacó Irmão Agora vai Agora vai dar certo As coisas Abraão Casou com uma mulher Estéreo Isaac Casou com uma mulher Estéreo Agora Jacó Vai fazer a coisa Certa Jacó Casa com uma mulher Chamada Raquel E tem um detalhe Irmão Raquel Também era Estéreo As três mulheres Que esses caras Casou Irmão Era Estéreo Sara Era Estéreo Rebeca Era Estéreo E Raquel Era Estéreo Só que Raquel E Jacó Geraram um homem Chamado José Aleluia E todos nós Conhecemos a linda História de José E José Passou por dificuldades Para poder chegar Lá no Egito E quando José Chega no Egito José chega Coloca anel No dedo dele Fala que José É o cara mais capacitado Para ocupar aquela posição José ocupa uma posição De destaque no Egito Leva sua família Para lá A Bíblia diz Que eles entraram Em setenta almas Eles chegaram no Egito Com setenta pessoas E aqui no texto Que nós lemos Diz que eles começaram A se multiplicar Aquelas setenta pessoas Não eram mais setenta pessoas Mas já eram milhares E milhares E milhares De pessoas Naquele tempo Não tinha televisão E nem internet Então naquele tempo Se multiplicaram Se multiplicaram Se multiplicaram A ponto do faraó Falar o seguinte Ei Eles são maioria Aqui no nosso meio Se por acaso Tiver uma guerra Eles vão pelejar Contra nós A gente está correndo risco Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar peso Sobre eles Vamos colocar ele Para fazer um serviço Pesado Para que eles Não gerem mais filhos E diga as parteiras O seguinte Que todo menino Que nascer Deve morrer Só as meninas Sobrevivem Só que querido Presta atenção Esse faraó Que se levantou Com esse plano maligno Ele não conhecia A história De José Esse homem Que se levantou Com esse plano maligno Não conhecia A história de José Deixa eu te dizer algo Que poucas pessoas dizem Querido Só é possível Chegar no centro Da vontade de Deus Só é possível Viver experiências Com Deus Se nós passarmos Por lutas Aflições E dificuldades Poucas pessoas Falam isso Irmão A gente está vivendo Um tempo Em mimimi Do evangelho Já ouviu isso? É o crente mimimi O que é o crente mimimi? O crente mimimi É o crente Querido Que só vive De experiências Dos outros E quando as coisas Ruins Diga você de passagem Quando as dificuldades Começam a vir sobre ele Ele logo quer se desviar Ele logo quer sair Da presença de Deus Por quê? Porque ele não viveu As suas próprias Experiências com Deus Querido José Teve uma história Excepcional Mas aquela nova geração Que estava vindo Não havia ainda vivido Um tempo novo com Deus Aquela geração Que estava vindo Ainda não tinha vivido Um tempo de experiências Com Deus Querido Eu venho aqui te dizer Querido Que está chegando Um tempo De vivermos As nossas próprias Experiências Experiências com Deus Está chegando um tempo Onde o avivamento Virá sobre nós E onde nós não Viveremos mais Daquilo que se fala O que aconteceu Nós vamos começar A viver As nossas próprias Experiências Com ele Em nome de Jesus Querido Só é possível Eu quero fazer Uma pergunta aqui Quantos querem viver Uma experiência com Deus Aqui amém? Querido Só é possível E aqui a receita Só é possível Viver experiências com Deus Se passarmos Por dificuldades O problema é Que ninguém Quer passar Por dificuldade Eu não quero Passar por dificuldade Como é que você Vai ver Deus Provendo na sua vida Financeira Se você não tiver Uma dificuldade Financeira Como é que você Vai ver Deus Provendo no teu Ministério Se você não tiver Uma dificuldade No seu ministério Como é que você Vai ver Deus Provendo No teu casamento Se você não tiver Uma dificuldade No teu casamento Querido, talvez você veio aqui hoje achando Que as coisas chegaram no final Que não tem mais jeito Que, ai, eu estou vivendo tantos problemas na minha vida Que eu não quero nem viver mais Ei, irmão, as dificuldades estão vindo na tua vida Para te tirar de um lugar e te levar para um lugar melhor Em nome de Jesus, aleluia Querido, você não vai morrer na dificuldade Você vai chegar no centro da vontade de Deus Você lembra daquele texto? Aquele texto diz assim, a gente não presta atenção Porque a tribulação produz Paciência Paciência a experiência O que que produz a experiência? Tribulação A tribulação produz a paciência Paciência a experiência E a experiência a esperança E a esperança não falha Ou glória Querido, nós podemos, querido, isso aqui A gente tem vivido uns dias, querido Onde só se profetiza a vitória Você vai ser vitorioso Todo mundo vai ser cabeça Ninguém vai ser cauda Será que isso é verdade? Querido, você lembra de José Que a gente disse aqui no comecinho da mensagem? José, para poder chegar no Egito Precisou ser vendido pelos seus irmãos Precisou ser jogado dentro de uma cova José, para chegar no Egito José precisou, querido Ser caluniado por uma mulher José, para poder chegar no Egito Precisou, querido Ser esquecido dentro de uma prisão José, para poder José, para poder chegar no Egito Precisou decifrar o sonho Do padeiro Do copeiro E depois Precisou decifrar A visão de faraó Irmão, só é possível Chegar Aonde Deus Quer que nós cheguemos Se passarmos Por dificuldades Sabe por que a igreja Chegou até aqui? Porque passou Por dificuldades Você lembra Quando a Bíblia diz Lá Jesus disse Ficar em Jerusalém Até que do alto Sejais Se vestidos de Poder E aí vocês serão Minhas testemunhas Em Samaria Judéia Com fins da terra A Bíblia diz em Atos 2 Que o Espírito Santo de Deus Veio E quando o Espírito Santo de Deus Veio Eles continuaram em Jerusalém Qual era a ordem? Ficar em Jerusalém Até você se encher Depois que você se encher Você tem que ir Sair Aí a Bíblia diz Que por eles não saírem A Bíblia fala assim E houve grande Perseguição Porque a perseguição Não é perseguição De falar assim Eu vou fechar A tua igreja Não, a perseguição É você vai morrer Então, querido Falou Se vocês Não saírem daqui Vocês vão morrer Então eles tiveram Que sair de Jerusalém E pregar a palavra Em outro lugar Você entendeu? Deus muitas das vezes Para nos colocar na rota certa Ele faz a perseguição Vim Deus muitas das vezes Para nos colocar no caminho certo Ele faz a dificuldade Vim Deus muitas das vezes Para nos colocar no caminho certo A dificuldade vem Irmão Mas a gente não quer Passar por isso Você já ouviu falar Da história da torre de Babel? A torre de Babel Que eles estavam construindo Uma torre bem alta Uma torre bem grande E o intuito da torre Era chegar no céu E se você ler a história A impressão que dá É que eles conseguiriam Fazer aquela torre Chegar aos céus A ponto de Deus Disser assim Desçamos Deus dizendo Desçamos E vamos confundir As línguas A ponto deles falarem Entre si E ninguém entender O que eles estão falando Entre eles Deus levou a confusão E a ordem Se você ler um pouquinho antes Depois que Noé Que houve o grande dilúvio Deus disse para Noé Noé Sai e multiplica A ordem era Sair e multiplicar Eles estabeleceram Uma cidade E construíram Uma torre bem alta Não era aquele O propósito de Deus O propósito de Deus É que eles saíssem E se multiplicassem Só que como eles Saíram do propósito de Deus Deus disse o seguinte Eu vou mandar Uma grande confusão De línguas E quando a grande Confusão de línguas chegou Eles tiveram que parar De construir Porque ninguém entendia mais O que eles estavam falando O que isso quer dizer querido Que todas as vezes Fala comigo Todas as vezes Que eu saí Do propósito de Deus Vai vir confusão É ruim né irmão Isso né É ruim demais isso né Todas as vezes Que a gente sair Do propósito de Deus Deus vai mandar Uma confusão Pra quê Pra gente voltar Ao real propósito De Deus A Bíblia diz assim Que existe a boa Perfeita E agradável Vontade De Deus Querido Tem gente que não está vivendo Nem a boa Nem a perfeita E nem a agradável Tem gente que está na boa Tem gente que está na perfeita Tem gente que está na agradável Tem gente que não está em nenhuma delas Querido Essa dificuldade que você está enfrentando E Deus colocou essa palavra No meu coração Muito forte É pra te fazer voltar A boa O crescimento Sempre incomoda Para aquilo que elas veem hoje Elas não conhecem a história José Eles viram o crescimento Do povo de Israel Mas eles não sabiam Tudo que José Havia vivido Pra poder chegar Até onde ele havia chego E talvez Talvez é assim que você está vivendo Talvez você recebeu Uma promoção no teu emprego Talvez você recebeu Alguma promoção Em qualquer lugar da tua vida E você não está entendendo O porquê as pessoas Estão olhando feio pra você Sabe porquê? É porque não conhecem A tua história Todos nós temos uma história Irmão Tem coisa boa Tem coisa ruim Tem coisa que a gente quer apagar Não tem? Tem coisa que a gente quer deletar Mas todos nós temos A nossa história E eu vou te dizer uma coisa O homem pode não conhecer Mas Deus conhece O seu deitar E o seu levantar Deus conhece A sua história Deus conhece Desde o dia Antes de você nascer A Bíblia fala que Desde as entranhas Desde quando você estava Na entranha Deus já te conhecia E ele sabe Aonde você vai chegar Em nome de Jesus Agora olha O intuito do diabo Faraó representa o diabo O intuito de Faraó Era fazer o seguinte Eles não vão mais gerar Filhos homens Porque o homem Ele não quer gerar O filho homem Aprenda algo Se um egípcio Se casasse com uma hebreia Se tornaria uma família Egípcia Se um hebreu Se tornaria uma família Hebreia Então o desejo de Faraó É fazer com que a família Hebreia Seja destruído E isso ainda é o desejo Do diabo Fazer com que a família Dos santos Sejam destruídos É fazer com que a família Perca o seu valor É fazer com que a família Não tenha mais o seu espaço Vamos ter apenas Famílias egípcias Famílias egípcias Significa a família Do mundo O desejo do diabo É fazer com que a família Tradicional Seja colocada de lado E não tenha mais o poder E apenas as famílias Do mundo Sejam consideradas normais Mas eu venho te dizer Querido Que quanto mais bater Mais a gente cresce Quanto mais falar Mais a gente cresce Quanto mais destruir Mais a gente cresce Querido em nome de Jesus A igreja é assim Quanto mais bater na igreja Quanto mais bater na tua vida Mais você vai crescer Em nome de Jesus Aleluia Entenda isso irmão E o desejo era isso Acabe com os meninos E deixe apenas as meninas E todas as vezes Que a Bíblia fala de filhos A Bíblia está falando de promessas Sabe qual é o desejo do diabo? Fazer com que as promessas de Deus Morram na minha e na tua vida É fazer com que os sonhos de Deus Morram na minha e na tua vida Meu irmão Quem não sabe onde quer chegar Qualquer caminho vale a pena Agora quando você sabe Onde você quer chegar Quando você tem um alvo Quando você tem um sonho Quando você tem uma promessa Você sabe qual caminho Você tem que trilhar Para poder chegar lá Agora quando você não sabe Tanto faz O caminho que você pegar Tanto faz Então é isso que o diabo tem colocado No coração de muitos Em que você não tem mais o Você não pode mais sonhar Que você não pode mais planejar Que as promessas de Deus Não vão se cumprir na tua vida Querido Eu tenho uma palavra de Deus Para você A Bíblia diz assim Que Deus é fiel e justo Para cumprir Aquilo que Ele prometeu Irmão Se Deus te prometeu uma coisa Ele é fiel e justo Para cumprir Aleluia Sabe uma coisa que Deus não prometeu Vida E vida em abundância Aleluia Ninguém vai tomar isso de você Diabo não vai tomar isso de você Irmão de cara feia Não vai tomar isso de você Sabe por quê? Porque quem prometeu foi Deus E se Deus prometeu Ele é fiel e justo Para cumprir Aleluia As promessas de Deus Não vão deixar de existir Sabe qual é o grande segredo De Abraão, irmão? O grande segredo de Abraão Está escrito em Hebreus Abraão já era velho de idade Abraão já era um senhor E ainda tinha uma promessa De gerar filhos Ou glória Abraão já era velho E havia uma promessa Viva dentro dele Que através dele Viria uma grande nação Por 25 anos Abraão orou Para que aquela promessa Se cumprisse Quanto tempo você tem orado Pela sua promessa? Quanto tempo você tem orado Para que aquilo que Deus Se prometeu, realize Ei, irmão Mais cedo ou mais tarde Se Deus prometeu Vai se realizar Em nome de Jesus Aí olha A grande receita de Abraão Está escrito em Hebreus E Abraão Não duvidou Por incredulidade Mas foi fortificado na fé Dando glórias a Deus Sabe qual é o segredo, irmão? De quem espera a promessa de Deus É dar glórias a Deus Sabe qual é o segredo De quem Quantos estão esperando Uma promessa do Senhor aqui? Amém? Você está esperando Para dar glória a Deus Então aí? Querido, o segredo De quem espera Uma promessa É dar glória a Deus Nas alturas Ai, irmão Porque se a gente parar Para ouvir o que os outros dizem Vão dizer que a gente é maluco, irmão De acreditar em certas coisas Vão dizer que a gente Não deve acreditar Em determinadas coisas Não Mas enquanto as pessoas Estão falando aqui É glória a Deus Que sai da minha E da tua boca Em nome de Jesus Enquanto os incrédulos Estão duvidando Daquilo que Deus te prometeu É glória a Deus Que sai da minha E da tua vida Aleluia Querido, ninguém vai fazer morrer Aquilo que Deus te prometeu Em nome de Jesus Ninguém vai fazer morrer Aleluia Aí a Bíblia diz assim Que duas mulheres parteiras Se levantaram Para fazer o parto Ou glória E a Bíblia faz questão De dizer o nome delas Uma se chamava Puá E a outra se chamava Cifrá Cifrá e Puá Duas mulheres Que se levantaram Naquele tempo E a Bíblia diz Que elas Temeram A Deus Sabe o que eu aprendo aqui? Que todas as vezes Eu vou falar isso bem baixinho Só para o crente receber Que todas as vezes Que alguém se levantar Para fazer as suas promessas Morrerem Deus vai levantar Uma se fraia Uma puá Na tua vida Para fazer com que as promessas Se cumpram na tua vida Irmão Ai irmão Como isso é lindo Irmão Como isso é bonito Irmão Todas as vezes Irmão Irmão Guarde isso Guarde isso Para essa semana Na sua vida Todas as vezes Que lá no seu serviço Um faraó Maldito se levantar Você já olha para o lado Porque Deus vai levantar Um puá E uma cifrá Na tua vida Oh glória Irmão Todas as vezes Irmão Todas as vezes Grave isso Grave Todas as vezes Que alguém se levantar Para te colocar para baixo Deus vai levantar Uma cifrá E uma puá Para que as promessas De Deus Se cumpram Em nome de Jesus E sabe meu irmão O que significa Sabe o que significa Cifrá E puá Cifrá Significa luz Puá Significa Esplendor Oh glória Sabe o que Deus Vai fazer na tua vida Deus tem luz E esplendor Para você Em nome de Jesus Deus tem luz E esplendor Para tua casa Em nome de Jesus Deus tem luz E esplendor Para as tuas promessas Em nome de Jesus Aí o faraó Chega meu irmão E fala assim Eu Mas o meu plano Não adiantou Eu mandei matar os meninos Mas parece que estão Se multiplicando ainda mais Aí as mulheres Falaram assim Não é faraó Sabe o que acontece Olha que benção Isso aqui dá para pregar No grupo de mulheres Irmão Olha que benção É que as mulheres Hebreias São diferentes Das egípcias As mulheres Hebreias Elas são mais Fortes Oh glória Meu irmão A minha mãe Até hoje Ela ora para o meu pai Se converter E ela não cansa De orar Se fosse uma mulher Do mundo Talvez não intercederia Tanto quanto a minha mãe Sabe por quê? Porque mulher Hebreia É mais forte Do que a mulher egípcia As mulheres Mulheres hebreias Representam as mulheres De Deus As mulheres De Deus Elas são mais fortes Do que aquelas Do mundo Elas são capazes De Elas são capazes De enfrentar coisas Que uma mulher Normal não é Você crê nisso Em nome de É só para a mulher Agora É só para a mulherada Aqui É só para a mulherada Mulher Você acredita Mulheres Que você pode viver Aquilo que uma mulher Do mundo Não pode viver Em nome de Jesus Mulheres Vocês acreditam Que vocês podem ser Mais fortes Do que uma mulher Normal lá do mundo Lá não Porque nós somos Servas e servos Do Senhor Vocês vão viver Aquilo que essas mulheres Não vão viver Em nome de Jesus As mulheres Você pode Você pode dizer Nós somos Todo mundo junto Agora Nós somos Mais fortes Do que aquele Que está no mundo Amém Você crê nisso Glória a Deus Se fraipuá Se levantaram E a Bíblia diz assim Já que não resolveu Faz o seguinte Amém Já que não resolveu Faz o seguinte Pega As mulheres Agora Os meninos Que nascerem E coloca No rio Já que não resolveu Matar Então a gente vai jogar Esses meninos Dentro do rio Nilo Só querido Nem isso Vai adiantar Porque Deus Tinha uma promessa Para aquela nação Aí a Bíblia Fala assim De uma mulher Chamada Joquebed Joquebed Estava grávida Estava gerando Um filho Só que naquele tempo Não tinha Toda a tecnologia Que nós temos hoje Só se sabia O sexo da criança Quando ela nascesse Eu imagino Eu imagino querido O coração Das mães Daquele tempo Torcendo Para que fossem Uma Menina Porque se fosse Um menino Certamente Seria morto E a Bíblia A Bíblia fala De uma mulher Chamada Joquebed E quando o nenenzinho Nasce Ela percebe Que é um menino E a Bíblia fala Que ela fica Alguns meses Com o menino Se não me engano Três meses E depois disso Ela pega aquele menino Ela faz exatamente Do jeito que Faraó falou Para colocar no Nilo Mas ela foi Uma mulher esperta Ela fez Uma cesta de junco Colocou o neném Dentro da cesta E colocou o neném No rio Nilo E o cesto Foi embora E quando o cesto Saiu no rio Diz a palavra Que a irmã Daquele nenenzinho Foi acompanhando o cesto Foi acompanhando o cesto E a Bíblia fala Que a filha de Faraó Saiu para tomar banho No rio Nilo E quando ela estava Tomando banho No rio Nilo Ela vê o cesto E ela vê Que é uma criança Formosa Uma criança bonita E ela pega Aquela criança E leva ela Para dentro Do palácio De Faraó Oh glória O mesmo homem Que disse Que era para matar Todos os meninos Teve que cuidar Do filho de Joquebed Teve que cuidar Da promessa Talvez você não está entendendo O caminho que a tua promessa Tem tomado Talvez você não está entendendo O rumo que a tua promessa Tem tomado Mas Deus Está cuidando dela Deus está Aquela menina Irmão Representa o Espírito Santo A sua promessa Está caminhando Eu perdi a minha promessa Ela está descendo o rio E o Espírito Santo Está do ladinho Da tua promessa Espera mais um pouco Calma mais um pouco E aquela promessa Entra para dentro Da casa Para cuidarem dela E a Bíblia diz Que a filha de Faraó Ainda leva O menino Para Joquebed De dar de mamar Para ele E ainda leva Dinheiro Para ela Olha que coisa Irmão Olha só que coisa Aquele menino Que devia ter sido morto Que o intuito De jogar no nil Era para ele ser morto Entra para a casa De Faraó Faraó Banca o menino Financeiramente E ainda leva Para a mãe Da de mamar Ô glória Irmão Eita Deus grandão Irmão Deus é assim Que Deus faz Eu tenho uma palavra Para você Aqui nessa noite Existem vidas Existe uma diferença Entre gestação E nascimento Existe uma diferença Em gerar E em nascer A minha mulher Gerou minha filhinha Por nove meses Certinho Nove meses No dia que deu Os nove meses A gente marcou A cesárea E foi lá correndo Para fazer Mas os nove meses Certinho O que eu aprendo Com isso E foi querido Graças a Deus Foi uma gestação Tranquila A minha esposa Parece que ela foi Tirar um dente da boca Irmão Não sentiu dor nenhuma A recuperação Foi tranquila Irmão A gente mora No segundo andar De um prédio São duas escadas Irmão Ela subiu Na mesma velocidade Que eu Querido O que eu aprendo aqui Que as promessas De Deus Precisa passar Pelo processo Da gestação E a gestação Algo precisa ser gerado No meu espírito Antes de nascer Sabe o que é Gerar algo No espírito É você acreditar Que algo vai acontecer Mesmo que aquilo Ainda não esteja acontecendo É você acreditar É você acreditar Que algo está Préstimo a acontecer Mesmo que aquilo Ainda não aconteça É o pastor Enxergar a frente Da igreja pronta Mesmo que ainda Não tenha acontecido É o pastor Enxergar Um ministério Aqui de crianças Com trezentas crianças Um grupo de jovens Com trezentas crianças E aquilo Ainda não ter acontecido É antes de algo Nascer Aquilo já está Gerando Dentro dele Quantos estão entendendo A palavra? Amém? Querido Existem pessoas aqui Que estão gerando coisas Mas como eu disse No início da palavra É um novo ciclo Que está vindo Para aquele povo de Israel Deus tirou o povo Querido De Ur dos Caldeus E levou para o Egito Agora Deus está Tirando o povo do Egito E levando para Canaã Querido Sabe o que eu creio Aqui nessa noite? Que Deus está tirando Pessoas de determinados lugares E levando para um lugar melhor Do que você está hoje Em nome de Jesus Mesmo que você tenha Que enfrentar dificuldades Mesmo que você tenha Que enfrentar problemas Mas você vai chegar Aonde Deus quer que você chegue Em nome de Jesus Querido É tempo de nascer Aquilo que está sendo gerado Amém? É tempo de nascer Aquilo que está sendo gerado Você pode falar isso comigo É tempo De nascer Aquilo que está sendo gerado De novo É tempo de nascer Aquilo que está sendo gerado Você crê nisso Em nome de Jesus? É o glória 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 Fica de pé comigo Em nome do Senhor Querido Não sei se você já viveu isso Eu já vivi Sabe quando você está Caminhando 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 Você acha que vai conseguir Chegar em um determinado lugar De repente Parece que você volta Para o fim da fila Você está caminhando Caminhando Eu vou conseguir Eu vou conseguir Quando você acha Que vai conseguir Você volta lá Para o final da fila E tem que começar Tudo outra vez Porque o tempo Da gestação Está se renovando Por isso que eu disse Que existe uma diferença Em gestação E nascimento E que eu lembro Até hoje O dia que a gente chegou No hospital Tinha uma plaquinha Assim lá Só entre Não entre pessoas Não autorizadas Quem é que você vai Colocar na tua vida Para viver as promessas De Deus? Quem é que você vai Colocar na tua vida Para viver os sonhos De Deus? Só deixe entrar Na tua vida Pessoas autorizadas Só deixe entrar Na sua vida Na tua família Na tua casa Pessoas autorizadas E aí irmão Sabe o que eu creio Aqui comigo Dentro de mim? Que não é mais o tempo De apenas ficar girando Mas eu creio Que o tempo de nascer Chegou na minha E na tua vida Querido Não é mais um plano Não é mais um projeto Já deu os nove meses E vai nascer E vai nascer em nome De Jesus Esse lugar hoje Meu irmão Ah meu irmão Se você Meu irmão É que a gente Não consegue enxergar O mundo espiritual A gente enxerga Apenas o mundo real Querido Nesse lugar hoje É uma maternidade espiritual Em nome de Jesus O médico dos médicos Está aqui E ele vai fazer Nascer na tua vida O senhor dos senhores Está aqui E ele vai fazer Promessas se realizarem Ele vai fazer Sonhos se realizarem Ele vai fazer Objetivos se concretizarem Em nome de Jesus O tempo de nascer Chegou O tempo de nascer Chegou O tempo de nascer Chegou na tua vida Em nome de Jesus Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir Meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessa Deus de promessa Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Mas tua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar Com ousadia Posso enfrentar O que for Eu sei quem luta Por mim Teus planos Não podem ser frustrados Minha esperança Está Nas mãos Do grande Eu sou Lhes vão ver O impossível Acontecer Posso enfrentar De novo Posso enfrentar O que for Eu sei Eu sei Quem luta Por mim Teus planos Não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança Está Nas mãos Do grande Eu sou Meus olhos Vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Em nome de Jesus Ó Deus Eu creio Deus Eu creio Deus Eu creio No que foi cantado Neste lugar Eu creio Que as tuas promessas Vão se realizar Eu creio Que as tuas promessas Vão se cumprir Eu creio Que os tuos projetos Vão se realizar Neste lugar Eu creio Que o senhor Está levantando Pai Uma cifra E uma poada As nossas vidas Ó Pai Pra nos ajudarem A chegar no lugar A promessa Em nome de Jesus Cristo Ó Deus Eu creio Que está chegando Um tempo De nascimento Pra este lugar Ó Deus Eu creio Que o tempo De gestação Já ficou Pra trás E há um tempo De nascimento Vai nascer Em nome de Jesus Cristo Ó Pai As tuas promessas Vão se cumprir Homem nenhum Vai impedir O nascimento Ó Pai Das tuas promessas Diabo nenhum Vai impedir O nascimento Das tuas promessas Ninguém vai impedir Ó Pai Aquilo que você tem Prometido pra nós Em nome de Jesus Ó Deus Eu creio Pai Nas tuas promessas Eu creio Pai Que vai se cumprir Em nome de Jesus Cristo Pensa na tua promessa Aí irmão Pensa nela Pensa nos teus projetos Aí irmão Pense nele Eles vão se realizar Em nome de Jesus Eles vão se cumprir Em nome de Jesus Homem nenhum Vai impedir De isso se realizar Na tua vida Diabo nenhum Vai impedir Isso de se realizar Na tua vida Porque maior É o que está conosco Do que aquele Que está no mundo Em nome de Jesus E aqui pra gente Ir embora Feliz da vida Irmão Aquele menino Que foi colocado Dentro do cesto de junco Desceu o rio A filha de faraó Pegou ele Levou ele pra dentro Da casa Criou ele Ensinou Todas as leis egípcias E a Bíblia fala em Êxodo capítulo 3 Moisés Eu te escolhi Pra você levar meu povo Pra um lugar melhor Do que o que vocês estão hoje Talvez você não entenda Irmão Irmão Existe um Um espaço de tempo Tão grande Entre Êxodo 2 E Êxodo 3 E aqui Esse período É o período É o período Da gestação Esse período É o período Que as nossas promessas Estão sendo geradas E aí lá em Êxodo 3 A Bíblia diz um pouquinho Antes que Deus ouviu O clamor Do povo de Israel O povo Estava sendo afligido O povo Estava sendo Colocado Força Sobre eles Mas Deus levantou Um homem Pra libertar O povo de Israel Do Egito Deus vai levantar Pessoas neste lugar Em nome de Jesus Sabe porquê Deus vai te levantar? Porque você nasceu Aleluia Você não morreu Você não foi A pena gerado Você nasceu Em nome de Jesus Enquanto você estiver Respirando Deus tem algo Pra tua vida Em nome do Senhor Ah, mas eu já estou velho Irmão A Bíblia fala Que os velhos Sonhariam sonhos Aleluia A Bíblia dá o direito De velhos ainda sonharem Glória a Deus Ah, mas eu sou jovem A Bíblia fala Que os jovens Profetizariam Então jovem Comece a profetizar Em nome de Jesus E os velhos Comecem a sonhar Enquanto você estiver Respirando Você tem o direito A vida E as coisas Não vão apenas Ser geradas Vai nascer Em nome de Jesus Amém? A Bíblia da vida A Bíblia da vida A Bíblia da vida Obrigado.